Ulisses Correia e Silva apresenta-se aos militantes e simpatizantes do MPD na cidade da Praia, na sua recandidatura ao cargo de presidente do partido. Pelo partido, pelo país, é o lema que abraça para o pleito interno do MPD, marcado para o dia 16 de abril. Ulisses Correia e Silva apresentou-se no auditório da Assembleia Nacional, ladeado por militantes, simpatizantes, membros do governo, deputados do partido e autarcas de olhos postos, não apenas na continuidade à frente do MPD, mas também nas eleições vindouras do país. Entrega garantiosa, mas depois de que esse percurso vê, senhor Lido, mas junto, não se vai ganhar a eleição de 2024 autárquicas, mas junto, não se vai ganhar a eleição desmativa de 2027. Num momento difícil, imprevisível, se mais que não se vive ali, nunca podia voltar à costa, a nenhum partido, nem a nenhum país. E o compromisso é com o MPD e com o Carmo Verde. Ele é genuíno e inabarado. Para o candidato à sua própria sucessão, os tempos são de desafios e não de aventura, numa clara alusão à concorrência nestas eleições internas do partido, e sublinhou que o movimento para a democracia, acima de tudo, tem um programa de governo a cumprir e, por isso, o partido tem de estar forte. Se a candidata, porquê não tem um programa de governo para cumprir? Tem, guedes, nos adversários políticos, daquela passam uma imagem, mas não estalha na fim de segundo mandato. Não. Na mesma imagem, não está a fase, segundo ano, de início de mandato, que conta a partir de data que não apresenta a moção de confiança no Parlamento. Não tem um programa de governo para cumprir, até 2026. Não tem uma agenda para Cabo Verde. A ambição Cabo Verde, 2030, uma agenda para desenvolvimento sustentável, que é a luta em todo o trabalho que ele faz. Depois de 2026, também 2030, porque nós a agenda é para desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. É só compromisso. É compromisso em curso, é compromisso em instituição, é compromisso realizável, é compromisso para a ofensa. E para não fazer, não tem que ter um MPD forte. Não tem que ter um MPD forte no Parlamento que suporta o governo, através de seus deputados. Não tem que ter um MPD forte na tua, não conseguias. Não tem que ter um MPD forte na diáspora. Não tem que ter um MPD líder de ideias, líder de capacidade de fase, líder de transmitir confiança aos cidadãos. O Ulisses Correia e Silva pediu a união do partido e o envolvimento de todo o sistema do MPD para os embates que se avizinham, mas com o sentido de trabalhar para Cabo Verde. Mais participação de nós autarcas na sessão política, também, Luca, maior a concertação política de todo o sistema MPD. E o sistema MPD é nós membros do governo, é nós presidentes de câmaras, é nós vereadores, é nós deputados, é nós presidentes de comissões políticas concilias, é nós presidentes de comissões políticas de diáspora, é nós JPD, é nós mulheres democratas. Sistema. E é nós militantes e simpatizantes. Com o sistema que funciona bem e forte, no terceiro, muito mais, que é o tema que rema para o mesmo lugar. A mutação é muito mais forte, está a fazer a ação diferenciada, não lugar também diferenciado. Ulisses Correia e Silva é presidente do MPD desde 2013, parte para a conquista de mais um mandato do partido que governa o país, mas desta feita com a candidatura concorrente de Orlando Dias. As eleições do MPD estão marcadas para 16 de abril próximo.